Quando a gente ama Aquele restinho do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Mas ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Dá a impressão que ela Venha se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó 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 Aquele fio de cabelo no meu paletó